Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e estamos aproveitando essa obra muito boa, excelente, no Invisível de Leão Deni, no capítulo segundo, que ele vai falando sobre a março ascendente e os modos de estudos. E no programa anterior, nós vimos que essas ideias preconcebidas atrapalham muito os cientistas oficiais, porque essa ideia preconcebida faz com que eles tenham restrições. Então, quando eles falam que esse Instituto Psíquico Internacional nos diz que esse Instituto será uma obra de crítica mútua, com a experiência por base, não admitirá como descoberta científica, se não aquela que pode ser repetida à vontade, aqui nós já temos um problema bem sério, porque a gente sabe que o fenômeno mediúnico não se repete à nossa vontade. E aí Leão Deni vai falando, assim como o fenômeno meteorológico, quem de nós que pode falar assim, a chuva vai ter que vir segunda, quarta e sexta em tais horários para eu começar a observar? Não é assim, não é? Não é assim. Existem condições, existem estruturas que estão fora do nosso controle. Então, a gente não pode se fiar muito, como diz Leão Deni, nessas questões, nessa pesquisa científica, porque muitas vezes tem muitas reservas e muitos entraves ainda. É colocado pelo preconceito que nada mais é do que aquilo que a gente aprende, que é o orgulho do falso saber. Toda vez que em qualquer campo eu achar que eu sei tudo, e que só eu faço o certo, gente, estou próximo a cair. Isso é preconceito, porque não vai me admitir a troca e não vai me admitir a limpeza do olhar sobre aquele fato. E continua Leão Deni a nos falar. Em muitos casos, o fenômeno espírita se produz com uma espontaneidade que desafia todas as previsões. E aí eu vou contar uma coisinha para os amigos, um fenômeno que aconteceu aqui na casa de Tereza Adávio. A gente, como todas as instituições, como a nossa Rádio Rio de Janeiro, a gente vai sobrevivendo de doações. E nós tivemos uma doação, mas para essa doação, a gente terá que pagar um imposto bem alto para a instituição. E aí é aquilo que a gente sempre fala. A casa espírita faz sopa, faz sorvete, faz café da manhã, faz lanche da tarde, faz da noite. E aproveitamos o período da festa junina para fazer um kit junino. Como a gente viu que a caixinha, a caixinha de madeira, de papelão, estava muito cara, aí meu marido, que é da área de artes, ele pensou no chapéu. Vamos pensar, vou colocar no chapéu, a gente decora o chapéu e ali dentro põe os itens todos, e se amarra com plástico, tudo isso. E assim foi a questão do chapéu. Só, meus amigos, e aí quem é da área ou quem convive com as pessoas da área sabe que essas pessoas não gostam de fazer de qualquer maneira, não. Não fazem, né? Não fazem. Então, ele comprou placas de EVA, né? Elacradas para fazer as bandeirinhas e aí aquilo tudo marcado, primeiro marcar os retângulos, lá na centimetragem dele. Eu não meti nessa questão de retângulo, não. Para mim foi mais da cozinha e ajudar a tirar um viés do chapéu. Eu não me meti nessa questão, não. E aí ele fez. E ele tinha feito, marcado quatro placas, mas ainda faltavam nove. Como já era a noite, né? E aí já estava um tanto cansado pela posição, por tudo isso. E até porque se trabalha com cores, isso interfere na retina, né? Tudo isso, ele falou assim, sabe uma coisa? Eu vou dormir amanhã, acordo bem cedinho para fazer as nove placas restantes. E aí ele foi dormir, eu também, né? No dia seguinte ele acordou bem cedinho para fazer. Qual não é a surpresa? E aí é isso que Emmanuel fala, Emmanuel não, desculpe, onde ele fala da espontaneidade. Quando ele vai na sacola para apanhar, estão todas marcadas, as nove placas marcadas. E aí foi muito interessante que uma amiga, a Márcia Cunha dele, já falou assim, olha, urra, assim, credo, né? Porque sabe o que ele foi fazer, meus amigos? Ele foi medir para ver se a medida estava certa. Estava tudo perfeito. Ele não fez, com certeza, eu estava aqui perto, né? A gente sabe que ele já estava cansado. Ele foi dormir para continuar no dia seguinte. Quem fez? E aí a gente sabe dos fenômenos de efeitos físicos, né? Ele é médio de efeitos físicos. Então, durante o sono, muito fácil do fluido ser tirado. E eu até fiz uma brincadeirinha respeitosa, né? A casa aqui é a casa de Tereza Dávila. E eu falei assim, olha, sabe de uma coisa? Uma daquelas irmãsinhas, daquelas novinhas, daquele pessoal novinho, que muitas vezes fica assim, né? Atrás da madre superior, eu quero fazer isso, aquilo, aquilo outro, ela deve ter falado assim, olha, vai lá, vai lá, e marca tudinho que tem que marcar. E não precisou nem ela falar que é com precisão, que a gente sabe que essa questão de gente que passa pelo convento, as pessoas gostam muito das coisas exatas, né? Daí a precisão dos bordados, dos doces, tudo isso, que eles têm um perfeccionismo que faz parte disso. E aí nós vimos muito, né? Porque estava tudo marcadinho, e aí foi muito mais fácil. E não foi porque a facilidade, não, gente, porque era muita coisa, o tempo exíquo, o tempo bem pequeno, né? E a gente precisava dar conta daquilo para entregar as pessoas no sábado e no domingo. Então, olha só, quando o Leão Deni fala que o fenômeno espírita, né? Ele se produz com uma espontaneidade que desafia todas as previsões, a gente já começa a entender isso. Desafia e desafia mesmo. Quem é que pensava? E tanto não havia previsão para esse fato? Primeiro que não foi pedido. E segundo, se acordou cedinho para dar conta, mas o fenômeno ocorreu. E ele coloca aqui, onde ele nos fala, podemos apenas constatá-lo, foi o que a gente fez, né? E aí eu brinco até o Heber, constatou até com a régua para ver se a medida estava certinho. Ele se impõe e escapa a nossa ação. Chamai-o e ele se evade. Mas se não pensar demais nele, ele reaparece. Tais são quase todos os casos de aparições à distância e o fenômeno das casas assombradas. Olha, ninguém vai falar que o centro espírita fraternal Teresa W é assombrado, não, hein, gente? Vamos ter cuidado com isso. Os fantasmas vão e vêm, sem se preocuparem com as nossas exigências e com as nossas pretensões. Aguardar durante horas e nada se produz. Fingir, partir e as manifestações começam. E essa é uma característica da manifestação inteligente. E Kardec fala que a manifestação inteligente não é porque é espirituosa, engraçada, mas é porque mostra a ação de uma vontade. E uma vontade livre, né? Então, essa vontade ela não é, ela não é, vamos dizer assim, ela não é controlada, né? Ela é livre. É uma manifestação livre. Com relação ao imprevisto dos fenômenos, lembremos o que dizia o senhor Varley, engenheiro-chefe dos Correios e Telédum da Grã-Bretanha. Isso está em Proceedings of the Society Physical Research. Acho que é isso, né? É o livro que está, o volume 2. A senhora Varley vê e reconhece os espíritos, particularmente quando está em transe, estado de sonamburismo lúcido. Ela também é muito boa média de incorporação, mas não tem sobre ela quase influência para provocar o transe, de maneira que me é impossível servir-me de sua mediunidade para realizar a experiência. O que é claro, né? Que ele queria na hora que ele podia, na hora que ele estava disponível, e o fenômeno ocorria na hora em que os espíritos queriam, na hora, né? Em que os espíritos podiam. Então, ele não tinha controle sobre essa vontade. Por isso, ele não usa a própria esposa, né? Para o trabalho da pesquisa mediúnica. é, pois, um ponto de vista errôneo e cheio de consequências lamentáveis o de considerar o espiritismo como um domínio em que os fatos se apresentam quase idênticos, onde os elementos de experimentação podem estar dispostos à nossa vontade. Expõe-se desse modo às pesquisas vãs ou a resultados incoerentes. Então, toda vez que eu quero ter um controle para a pesquisa, as coisas não acontecem assim. E aí, eu sei que tem gente que pensa assim, ué, mas como é que pode na reunião mediúnica? Como é que pode na casa espírita? E a gente pensa, e a gente vai chegar na conclusão que a casa espírita, na casa espírita, o fenômeno mediúnico, ele tem a característica de ser um serviço, um serviço de consolação, um serviço de esclarecimento, um serviço de abrandamento da dor física e da dor moral também. Então, é esse o objetivo da casa espírita. E aí, a gente vê que o médium espírita, a casa espírita, ela já conquista a simpatia e a assistência desses espíritos bons pelo próprio objetivo da casa. é isso. Não há o objetivo de uma especulação, não há o objetivo de submeter médiums à posição de cobaias, não é esse o objetivo mais das casas espíritas, que estão organizadas no propósito de servir e a mediunidade exercita em nome de Jesus. Então, esses espíritos que trabalham em nome de Jesus abraçam a causa, abraçam a casa e aí a casa, como é organizada, como tem horários, como tem dias e tudo, até porque o médium, ele não pode estar o tempo todo disponível, porque ele tem, ele não sobrevive materialmente com a questão da casa, com o salário da casa, ele tem a sua atividade e ele oferece a mediunidade, ele oferece a casa espírita, aquilo que ele tem disponível, então os espíritos amorosamente se encaixam também nessa disciplina, se encaixam. aí tem muitas atividades, mas exatamente no dia tal, na hora tal, aí eles marcam a agendinha dele, né, estaremos na casa tal para o trabalho da mediunidade com Jesus, junto a esses companheiros de boa vontade. Eu lembrei agora da obra magistral Memória de um Suicida, em que é um capítulo muito lindo, em que o título é, Nossos Amigos, Os Discípulos de Allan Kardec. E aí, a gente vê que o Camilo, ele observa as condições das pessoas que vão para o trabalho na casa, muitos até sem fazer a refeição, pessoas com dificuldades, mas que estão ali se doando, e isso é olhado assim com muita emoção, com muito respeito pela espiritualidade trabalhadeira, socorrido, vamos dizer assim. Bem, amigos, estamos aqui no programa Conversando sobre a Mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira, estamos no capítulo segundo da obra No Invisível, de Leão Deni, encerrando o capítulo em que ele fala sobre a marcha ascendente e os modos de estudos. E ele continua dizendo assim, aplaudindo o movimento que arrasta os homens instruídos para o estudo dos fenômenos psíquicos, não podemos nos defender de um certo temor o de ver seus esforços permanecerem estéreis se não conseguirem se desforjar de suas preocupações habituais. Eis aqui um exemplo. O senhor Charles Richer, que é um espírito sagaz e aberto, após ter constatado tantas vezes os fatos produzidos por Eusápera Paladino e assinados relatórios que lhe atestavam a realidade, não reconhecia ele próprio que a sua convicção no início profunda enfraquece-se e se torna flutuante de algum tempo depois sobre o império dos hábitos de espíritos contraídos no meio que ele é familiar. Então, ele constatou os fatos de Eusápera. mas ele veio enfraquecer a sua convicção por quê? Pelos hábitos dos espíritos contraídos no meio que lhe é familiar. Então, a coisa vai mudando porque o ambiente em que dava Charles Richer não era um ambiente de uma crença profunda. O objetivo talvez não fosse tão profundo, não fosse tão sério. Então, a partir daí você começa a atrair espíritos que vibram nessa faixa, mais frágil mesmo. E ele continua a dizer o público espera muito mais do novo instituto e dos sábios que o compõem. não se trata mais aqui de psicologia elementar, mas da mais elevada questão que jamais terá preocupado o pensamento humano, o problema do destino. Por que o problema do destino, gente? Porque quando se trabalha com imortalidade, essa ideia do futuro, essa ideia de causa e efeito fica muito marcada, fica muito marcada, porque a gente começa a perceber as consequências da crença, a consequência das atitudes. E isso é o problema do destino, o destino pessoal e o destino da humanidade. E ele continua, a humanidade, cansada do dogmatismo religioso, atormentada pela necessidade de saber, volta a seu olhar para a ciência. Dela espera o veredito definitivo que lhe permitirá orientar seus atos, fixar suas opiniões, suas crenças. E aí continua a Deninha a falar, as responsabilidades dos cientistas são pesadas. Os homens que ocupam as tribunas do ensinamento elevado sentem-lhe todo o peso e medem-lhe toda a extensão, é isso, né? Porque às vezes a gente só consegue olhar no nosso entorno, às vezes nem no nosso entorno, só como a gente fala vulgarmente no nosso umbigo, né? A gente não consegue alargar a visão. Saberão fazer o sacrifício de seu pequeno amor próprio e retornar sobre afirmações prematuras? Quer dizer, a humildade de dizer aquilo que foi dito em um determinado momento, que na verdade é o reconhecimento das próprias fragilidades, dos próprios da fragilidade e até assim da ignorância em determinado momento, sob determinado aspecto. Ou então prepararão para si o declínio da sua carreira, a dor de constatar que perderam o objetivo, derdenharam as coisas as mais essenciais para conhecer e ensinar. Quer dizer, é esse reconhecimento de que somos aprendizes que vai levando meus queridos ao nosso crescimento autêntico. Quando eu começo a me fechar, quando eu abandono aquilo que contraria a minha ideia preconcebida, a situação fica difícil para mim mesmo e vai chegar o momento que eu não vou ter possibilidade de ensinar mais. Por quê? Porque a vida anda. A vida anda. O progresso é uma lei. Se eu não acompanhar o progresso, conforme dizemos os espíritos, a gente acaba sendo levado pela própria rosa do progresso. Nós o vimos mais acima, diz Denis. O movimento psíquico vem sobretudo do exterior. Acentua-se dia após dia. Se a ciência francesa se recusasse a fazer parte dele, seria ultrapassada, distanciada e seu bom renome se empalideceria no mundo. Que ela aprenda, portanto, a se elevar, abandonando seus preconceitos e guardando seus métodos prudentes, a maneira dos cientistas estrangeiros para esferas mais vastas, mais sutis, fecundas e descobertas. Que seu interesse lhe ordene muito mais explorar do Guiné-Galos. Então, aqui, Leandrinho está falando bem da França, porque a gente tem os italianos e até cientistas latinos que naquele momento já estudavam, já faceavam com verdades, com situações excelentes e que estavam lá na frente. E a França, talvez pelo seu orgulho, pela sua vasta cultura, tudo isso se mantinha limitada, se autolimitando, mesmo com o fenômeno acontecendo, mas se autolimitando, não querendo ver, não querendo ver, não querendo trabalhar essa crença, não querendo trabalhar a possibilidade, se fechando na impossibilidade que é o preconceito. E aí, Leandrinho acaba o parágrafo dizendo assim, que ela, quer dizer, que a França, que a ciência francesa faça do espiritismo uma ciência nova, que completa as outras ciências, coroando-as. Estas se aplicam a domínios particulares da natureza. Elas conduzem, às vezes, a falsos sistemas e aqueles que nele se confinam perdem de vista os grandes horizontes às verdades de ordem geral. E aí, vamos pensar, gente, falso sistema em tudo, né? Ele aqui, ele está falando para a gente sobre a questão da ciência. Mas quantas vezes eu coloco falsos sistemas até na minha convivência com o outro? Eu analiso as coisas através de ideias preconcebidas. Eu acho que eu tenho condições de tudo analisar, de tudo julgar, de tudo fechar daquela minha questão. E muitas vezes eu tenho falsos sistemas em relação à alimentação, em relação a vários aspectos da minha vida, a trabalho, a profissão, a utilização do tempo, né? Eu acho muitas vezes que a vida boa é aquela vida ociosa. isso é um falso sistema. E aí eu começo a correr atrás de situações que me garantam ociosidade. Quem sabe ganhar uma fortuna, ganhar uma herança, ganhar no jogo. E olha só, é um falso sistema. E aí o que acontece? Eu perco os grandes horizontes e as verdades de ordem gerada. Eu perco as alegrias do trabalho, a alegria da realização, do conhecimento, do relacionamento, da amizade. Eu perco tudo isso porque eu estou confinada num falso sistema. E ele continua dizendo a ciência psíquica deve ser a ciência suprema que nos ensinará a nos conhecermos, a medir, a aumentar as potências da alma. Vamos prestar atenção nisso, a pô-las em prática e a nos elevar com o seu auxílio na direção da alma eterna e divina. Então vamos ver que potências são essas, o pensamento, a vontade, a intuição, o sentido íntimo, o amor, todas as potências, gente, através do entendimento da mediunidade, do entendimento da imortalidade, do alargamento, vamos dizer assim, e da coleção, através da observação de tudo isso que nós vivemos, nós estaremos profundamente felizes e amparados. E aí, gente, vamos pensar no dia de hoje. Quais são as experiências que eu tive, as provas que eu tive na minha vida de atuação da vida espiritual, do mundo espiritual, dos espíritos amigos, da sobrevivência, de amores que partiram, e até de situações perturbadoras que ocorreram no meu dia, que ocorreram durante um tempo, e que hoje eu entendo que foi uma atuação espiritual menos favorável. Vamos observar isso e vamos ver quais foram as lições aprendidas dentro desses episódios. e aí, armazenando as lições aprendidas, como é que eu posso utilizá-las para fortalecer a minha capacidade de amar? Para fortalecer a minha vontade? Para aprender a direcionar o meu pensamento? Como é que está andando a minha atenção, a minha vida intuitiva, a esse mundo intuitivo, como é que eu estou? Eu estou selecionando, eu estou percebendo as intuições que eu tenho? E o meu sono físico, como é que anda? Eu tenho orado antes de dormir? Eu tenho prestado atenção ao que acontece durante o sono? E quando eu acordo? Eu percebo como é que eu volto para a minha vida normal, para a minha vida de relação? Ou as coisas estão muito emboladas na minha vida? Vamos prestar atenção, meus amigos. E se as coisas estão complicadas, vamos nos complicar, vamos nos olhar como filhos de Deus, vamos pedir ajuda ao nosso espírito guardião, ao nosso anjo da guarda, ao nosso espírito protetor, vamos nos afinar com o bem para fortalecer a nossa vida mental. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Música 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 Música